Eu gostei desse Hot Wheels, entendi a ideia, mas não gostei do resultado final. Então eu vou repintar esse carrinho como se ele tivesse mais novo. E pra isso eu vou tirar toda a tinta original. E vou repintar a lataria de vermelho. Vou fazer essa faixa preta na parte de baixo. Os pneus de toda a metade inferior eu vou pintar de preto. O esqueleto do carro eu vou pintar de azul. Tenho que pintar os escritos do pneu de branco. E algumas partes internas eu vou pintar de prata. Os decals são necessários pra adicionar mais detalhes. Os faróis são uma parte bem importante. Só que bem quando eu fui passar o verniz, ele dissolveu um dos decals. Fazer o que? Vai ficar assim mesmo. Esse é o carrinho antes da customização e esse depois. Quantas vezes você viu o logo do Hot Wheels aparecendo?